Você não vai virar nada, você não tem talento, você não é bom, você não vai conseguir. Só que dentro de mim eu acreditava e eu acredito até hoje. Eu acredito que eu sou bom, eu acredito que eu sou melhor e eu acredito que eu posso vencer. O esporte ensina que tudo é possível. Se você tem um sonho, você planeja e realiza. O impossível para mim é uma palavra que não existe dentro do meu dicionário, não existe dentro da minha vida pessoal e nem profissional. O impossível para mim é uma palavra que não existe dentro do meu dicionário.